Ainda bem que eu vim com meu celular na mão Faço caminhada com o celular Pra quando eu ver uma novidade assim, mostrar pra vocês Pessoal, olha o tamanho dessa jibóia É grande, viu pessoal Graúda, que tem um lindo passarinho aqui perto Eu vi os passarinhos agitados Imaginei logo, eu dei alguma cobra Quando eu olhei, eu vi ela na rurema Peguei aquele pau, derrubei Mostrando aí pra vocês, pessoal Ela quer me pegar, ela tá querendo Eu tive que afastar o celular um pouquinho pra sair de perto Pessoal, porque olha como ela vinha pro meu lado Isso é treiçoeira, viu pessoal Aí é conhecido por a jibóia Aqui no nosso lugar nós chamamos cobra de viado Mas o certo dessa cobra aí é a jibóia Aí é conhecido por a jibóia Aí, ó Todo o tempo vindo em busca de me pegar, pessoal É muito perigoso essas cobras, viu pessoal A gente tem que ter cuidado até de fazer um vídeo dela Aí, pessoal, se eu não vejo ela logo Ela ia comer O casal de Galo Campina Tava aqui no Ninho, pessoal E ela ia comer Aí, eu vou deixar Eu tô filmando aqui, pessoal Mas eu não vou fazer mal a ela, não Vou deixar ela Seguir o caminho dela Derrubei ela só da rurema Manda mostrar pra vocês Não tinha como Deixar ela trepar Tá aí, pessoal Tá aí, pessoal Vou deixar ela seguir viagem Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo